Música Gostaria também de pedir ao secretário desta casa que se registra em ata a presença do secretário de infraestrutura, Nathan Nilson de Santana César do meu amigo Fernando e da minha querida professora Vanda Gostaria de iniciar o meu discurso, presidente deixando aqui a minha moção em nome desta igreja e a casa legislativa do falecimento de um conterrâneo filho de Sambaíba denominado Benedito Ramos, natural daquela terra que faleceu ontem na cidade de Serrinha em um acidente trágico o qual exercia a função de polícia militar do estado da Bahia com relação a biometria procurando cartório eleitoral na cidade de Olindina na 80ª zona eleitoral para tornar-se biométricos seus títulos eleitorais Gostaria também, presidente, de chamar a atenção do responsável pelo Hospital de Maternidade de Ribeiro Cruz o qual se falou-se a poucos instantes nessa tribuna através da vereadora Geriã que falava-se no possível fechamento daquela unidade eu tive o privilégio de visitá-lo essa semana por três vezes seguidamente de várias semanas, como o Valtinho aqui sabe disso e eu cobrei da secretária as DNVs, certo? que as declarações de nascidos vivos que segundo a direção do hospital a secretaria não estaria mandando